Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Vapetas No vídeo de hoje, vocês vão assistir, eu tenho uma mesa antiga que eu trouxe aqui Uma mesa de ferro, desde o ano passado que ela está aqui em casa É até uma história, mas no decorrer do vlog vocês vão saber que história que tem essa mesa Então hoje eu resolvi, agora o solzinho parece que está pregando uma peça e resolveu sumir Mas no vídeo de hoje o que vocês vão assistir é um dia ensolarado onde eu e meus ajudantes Reformamos aquela mesa Então hoje é um videozinho de do lixo ao luxo Porque essa mesa estava no lixo, mas lá no vlog vocês vão saber a história dela Então depois é isso que vocês vão ver Mas antes de eu prosseguir esse vlog, eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no meu canal Rotinando com Vapetas Porque eu tenho o maior prazer de receber vocês aqui E poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina E das minhas experiências aqui na Alemanha Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo De rotina familiar, de tudo junto e misturado, que aqui eu mostro de tudo Então compartilhe esse vídeo com eles, que com certeza ele vai gostar E aproveitando, a você que recebeu esse vídeo encaminhado por uma pessoa querida sua Assista esse conteúdo, se vocês gostaram desse vídeo Se inscreva aqui, que eu fico muito feliz em receber vocês Tá bom? Me siga também nas redes sociais, no Instagram do canal Rotinando com Vapetas, tudo junto Porque lá eu sempre tento postar algumas coisas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal Tá bom? Deem bastante joinha nesse vídeo pra eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo Comentem aqui o que vocês acharam desse nosso projeto familiar Tá? Que eu fico muito feliz em receber o feedback de vocês Então, sem mais delongas, sem mais falatórios Depois da vinheta, segue o vlog Até mais! Gente, essa mesa aqui, ó Que eu vou querer dar uma reformada, ó Aqui... Deixa eu encontrar a luz Aqui eu acho que tinha uma... Uma... Um tampão de madeira Colado Essa mesa é bem antiga Olha o que eu gostei dela As perninhas dela, sabe? Esse detalhe das perninhas dela, ó Né? Então eu quero dar... Passar uma... Aqui no tampão eu ainda não sei o que eu vou fazer A princípio eu vou só lixar Aqui em cima E vou dar uma outra demão de tinta aqui nas perninhas Vou pintar de uma outra cor Pra eu botar ela no uso agora Mas... Daí mais pra frente eu vou decidir como é que nós vamos fazer A tampa dessa mesa Essa mesa aqui, gente Eu gosto muito de... De coisas antigas De móveis de madeira Coisas de ferro, né? Eu acho... Eu gosto da... O visual Eu acho bonito E gosto de móveis assim... Gosto de coisas com história, sabe? Essas coisas mais antigas Gosto de comprar essas coisas E eu acho que elas têm a qualidade Sem contar a qualidade que é muito melhor E essa mesa aqui Eu trouxe ela ano passado Ano passado quando fomos passar uns dias Lá na casa da namorada do irmão do Marco Essa mesa tava jogada Lá no fundo do quintal dela E daí eu perguntei pra ela Se eu podia pegar pra mim Porque eu queria uma mesa redonda Eu queria uma mesinha assim Desse estilinho A princípio pra colocar aqui fora Eu colocar lá dentro Tanto faz Né? E daí eu perguntei pra ela Se eu podia trazer Ela falou Pode levar Que eu não quero isso Tá jogado lá tantos anos E... Pode levar pra você E daí a gente trouxe Menino Gente do céu Vocês não imaginam A peleja que foi A gente trazer Essa mesa Essa mesa Minha mãe tava aqui ainda Nós trouxemos essa mesa no carro Meu marido bravo comigo Porque ele não gosta das coisas Mas eu adoro Ele é daqueles Que ele sempre reclama A princípio Tudo Ele bota Gosto ruim Que não vai ficar bom Que é feio Que não sei o que E no final Depois que o trabalho tá pronto Ele adora E ele gosta Né? Então tá bom Ele trouxe Meio contrariado Ela Ele trouxe A mesa Primeiro ele disse Que não ia caber A mesa no carro Mas no final das contas Ele conseguiu Botar a mesa no carro E a gente trouxe Lá de longe Lá das bandas Da casa da minha sogra Trouxemos essa mesa no carro Gente Chegando Eu, minha mãe As crianças e o Marco Daí chegando Lá no meio do caminho O carro Estragou Daí nós tivemos que parar Paramos no outro lugar O Marco deixou o carro Na oficina E a oficina Forneceu um outro carro Pra gente vir E esse outro carro Era um carro Esportivo Um carro conversível Era um carro baixo Um carro de boy Que não cabia A mesa dentro E nem todas as coisas direito Ou seja A mesa ficou parada A mesa ficou encostada Lá na oficina Até que a gente veio pra casa No outro dia O Marco pegou E foi lá Não Dois dias depois Eu acho O Marco pegou Foi lá resgatar o carro E trazer a mesa Então gente Essa mesa Já tem história Porque comigo Há um pouco mais de um ano Que eu tenho ela Já deu essa história Da peleja Da mesa Que deu maior trabalho Pra conseguir trazer a mesa Até em casa Então Adoro essas coisas Tudo que tem história Que é coisa mais antiga Mais rústica Sabe? De ferro De madeira É comigo Então Agora eu vou pegar ali Eu vou dar uma lixadinha A princípio Igual eu falei Eu vou lixar o tampo Pra deixar lisinha E depois eu vou ver O que eu vou fazer Com essa parte de cima Se vão botar um outro tampo A princípio Não tô pensando Botar outro tampo Tô pensando Deixar ela toda Toda de ferro Então eu vou lixar o tampo Pra ficar liso E vou dar uma demão De tinta É... Nessa mesa, né? Essa mesa ali, gente Ela, se eu não me engano No fundo dela Ela era verde E alguém pintou por cima Essa cor Um marrom Sei lá que cor é essa Mas eu Eu comprei um spray cinza E eu acho que vai ficar bom Então vocês fiquem aí comigo Tinha um vlog de hoje É esse trem Que eu vou mostrar pra vocês Vamos ver Se vai dar certo Então eu vou parar de ficar de... Levo, levo com vocês E vou agarrar Vocês vêm comigo Com o auxílio de uma espátula Eu fui arrancando Esse resto de cola De silicone Sei lá o que tinha Em cima desse tampão E o Anthony foi com a maquininha Ele foi lixando Trabalho em equipe Vamos lá E ele firme e forte Nos trabalhos De lixar Depois eu fui tirando a poeira Um panozinho Um pano úmido Tirando todos os resíduos De sujeira que tinha Em cima da mesa Bom, gente Assim ficou Bom, gente Ó Assim ficou a mesa Consegui tirar Todas aquelas Aquele resto de madeira Aquelas colas Não sei se era silicone O que que é Que tava colado Ali em cima Dei um... Limpei a mesa, ó As pernas da mesa Dá pra ver aqui Que a cor A outra cor Que ela tinha Era verde, ó Né? Mas eu vou pintar ela De cinza Que eu acho que vai ficar Vai ficar bom Gente Vocês viram aí, né? Que tudo Aqui em casa Acaba no final das contas Virando um trabalho coletivo Um trabalho Um projeto de família Né? É... Ainda mais agora com o Anthony Em casa o tempo todo, né? Porque tá de Homeschooling Homeschooling É homeschooling? Fala Produção Fala aí Como é que é? Homeschooling, né? Então ele tem Ele tem mais tempo em casa Então ele me ajuda bastante Nas coisas Né? Essas coisas vocês viram aí Ele ajudando lixar Eu não sei nada disso Muito bem Então ele que sabe Qual é a máquina certa Qual que não é Qual que é a máquina Que o Papa usa Qual que não é Então ele tá sempre na Me ajudando Sem ele Os projetos aqui Nos últimos dias Os trabalhos aqui Teriam sido realizados De forma Mais Teria sido mais difícil Pra realizar Mas com ele aqui Ele é filho pai dele mesmo Como diz o outro Ele é talentoso E esforçado Então E gosta de me ajudar Então as coisas Caminham mais fácil Mas então agora Eu vou ali pegar o spray E vou dar Uma de mão De spray Cinza aqui Tá? Fiquem aí Que eu vou mostrar Tudinho pra vocês Será que vai dar certo? Sei não Cruzem os dedos Porque se não Ficar bom Meu marido vai Vai reclamar Na minha orelha Até a próxima encarnação Então fiquem aí Mandando Energias positivas Pra que esse projeto Dê certo Pode já Aqui gente Comprei Eu tenho Esse spray É um cinza A Antônia Tá lá molhando Os pinheiros Que nós plantamos Vamos ver Se vai dar certo Será que vai dar Um Um spray Desse Pra pintar A mesa Fiquem aí Fiquem aí Comigo E lá fui eu Começando A passar O spray De tinta Na mesa Gente Acabei de dar A primeira de mão Ali Uma latinha De spray Já foi Mas eu fiquei impressionada Que eu achei Que não ia dar Pra pintar essa mesa Ali Pra dar a primeira de mão De latinha Com essa lata De tinta Mas Vou esperar secar Um pouquinho E vou lá Comprar outra latinha Eu acho Que quem sabe Fazer isso Talvez consiga Pintar essa mesa Com uma latinha Mas como eu não sei Direito Pinto igual Como diria Como diria minha mãe Pinto igual Minha cara Então Eu vou precisar De mais uma É Mas vou mostrar Pra vocês Olha aqui Como ficou Gente A primeira de mão Vou ali Acho que eu vou lá Rapidinho Comprar mais uma Latinha Pra fazer os Daí pra fazer Depois terminar Os detalhes E dá Mas tô achando Que ficou bom Gente Gente Olha Agora secou Esse spray Seca bem rápido Né Mas eu fui A comprar mais um Pra dar Mais uma De mão De tinta Né Pra fazer os Acabamentos Eu acho Que talvez Um profissional Conseguiria Fazer Com um só Mas eu Não consegui Então Vamos que vamos Fui rapidão É Lá buscar Outro spray E vocês Continuem Partiu Segunda De mão De tinta Se tivesse Menos vento Né Mas até Que deu certo Vamos que vamos Depois da Segunda De mão Eu achei Que ficou Bom Vamos Deixar Secar Bem E eu já volto Aproveitei Pra pintar Aqui na grama Que eu vou ter Que cortar A grama Essa semana Daí A gente já Corta A tinta Foda Então Aguardem Aí Pra ver Como é Que vai ser O efeito Da segunda De mão De tinta Seca Gente Enquanto a mesa Seca ali A outra De mão De tinta Que eu passei Aquelas pessoas Que aleatórias Resolvem fazer Coisa aleatória Eu comprei Esse negócio Aqui E eu quero Botar Bem ali Vou pregar Aqui Quero pregar Bem aqui Em algum Desses lugares Aqui Pra eu Poder Pendurar Um Umas plantas Umas flores Algumas coisas Que tem Ali Então Então A pessoa Louca Que de uma Hora Muda De ideia Começa A fazer Uma coisa E engata Fazendo outra Também Me faça Bem nos comentários Se só Eu que sou Assim Que do mesmo A hora Que eu tô Fazendo uma Coisa Eu já Vou fazer Outra Então Enquanto a mesa Seca ali A segunda De mão Eu vou Pindrar Eu vou pregar Isso aqui Ali na parede E sobre a supervisão Do meu ajudante Eu preguei o suporte Na parede E pendurei o vaso Gente Ó Depois da Da última De mão Ficou assim Ó Eu achei Que ficou bom Claro Que na hora Que o marido Chegar E ele For fazer O controle De qualidade Ele vai achar Milhões De defeitos Mas Se ele achar Muito defeito Ele finaliza Né Dá pra ver Que as manchinhas Ainda não Ela não tá Totalmente seca Tá secando Mas eu gostei Eu gostei Do Do resultado Então é isso Gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vlogzinho Que Que eu preparei Pra vocês Né Da Da reforma Daquela mesa Tá É Vamos esperar Agora guardar Agora guardar Que quando o marido Chegar Que que vai Quase vai ser O controle De qualidade Com certeza Ele vai achar Milhões De defeitos Porque não está Perfeito Mas Tô satisfeito Com o meu trabalho Pra mim Tá ótimo Então vocês Me sigam Me sigam Nas redes sociais No instagram Do canal Rotinando Com Vapeta Tudo junto Porque lá Eu sempre Tento Postar Algumas coisas Diferentes Das coisas Que eu posto Aqui No canal Tá bom Gente Ó Um beijo Muito carinhoso Pra todos vocês Que assistiram Esse vídeo Até aqui E a gente se vê No próximo vídeo Tchis Tchis